Com as chuvas intensas aqui no Distrito Federal, uma cratera tá crescendo à beira de uma estrada em São Sebastião. Outro problema são os bueiros quebrados em um dos bairros lá da cidade. A população quer a solução do poder público, né, claro? Mas até agora, muito pouco foi feito. No meio da estrada, uma grande cratera. Pra passar por aqui, só com bastante cuidado. E mesmo quem já tem anos de experiência, confessa que fica inseguro. Dá muito medo passar aí. O carro escorregar e cair lá embaixo, já era. Aquele buraco ali, eu já tô até com medo a próxima chuva. Por causa que na hora que abrir aquele buraco, pode esquecer de passar antes aqui, hein? Lá dentro, muita sujeira. E não é só isso que já foi parar no buraco. Outro dia, o rapaz caiu aí já. Semana passada, ele caiu aí dentro. O carro caiu aqui dentro? Caiu aí dentro. Deu trabalho pra gente tirar. Dá só uma olhadinha como fica quando chove. Forma até uma cachoeira. Quem mora na região e precisa enfrentar este caminho todos os dias, reclama. Tá muito perigoso. Até, inclusive, pras crianças, né, que um horário desse vocês vão pra escola. E toda vez que chove, cada vez mais que chove, a cratera vai sempre abrindo. Este líder comunitário explica que por aqui passava um córrego. E que desde que ele secou, a terra vem desmoronando. A chuva vai aumentando, vai chovendo e vai aumentando o buraco. Sendo que a administração conhece problemas, ele sabe que aqui passa ônibus com criança. Sabe que na época da chuva a tendência é essa cratera aumentar. E eles não fazem nada. Se não bastasse a cratera, aqui o asfalto dá lugar ao barro. Quando chove, a lama fica escorregadia e causa vários transtornos. A gente vê que os alunos vão pra escola em um ônibus bastante sujo, porque não tem como, né? Tem muita terra do lado de fora e esse é o resultado. Além do piso, os bancos também ficam bastante empoeirados. Bem pertinho de Capão Cumprido, no centro de São Sebastião, o problema é outro. O morador enviou para o SBT um vídeo mostrando os bueiros quebrados. A situação se repete em diversos pontos da cidade. A nossa produção encaminhou um vídeo para a administração da cidade e na hora eles vieram aqui fazer o reparo. A gente percebe, olha só, que o cimento ainda está bastante fresco. Dá só uma olhadinha, bem molhado. Só que nem todos os reparos foram feitos corretamente. A gente vê que a boca de lobo aqui, por exemplo, ainda está obstruída. Pelo jeito esse bueiro não vai parar desse jeito assim não, né? Aparentemente arrumadinho. É, eu tinha mostrado para ele trocar essa outra peça aqui, olha, a outra peça aqui do lado, porque ela também está rachada já, mas eles não quiserem trocar. A administração regional de São Sebastião disse que já fez a recuperação da via com erosão, aquela da cratera. Também melhoraram a sinalização para alertar os motoristas que passam por ali por causa das chuvas. Ainda são medidas paliativas. As definitivas vão ser discutidas com outros setores do governo. Quanto às bocas de lobo, a empresa responsável pelo serviço já retomou as atividades para concluir os reparos necessários.